Será essa a batalha épica entre Instinto Superior e Jiren Full Power? Jiren começa no ataque, senhoras e senhores, veio pra cima, Goku vai com força total pra cima dele e Frieza entra na batalha pra proteger Jiren. O Frieza é muito resistente, quanto mais o tempo passa na partida, mais forte o Goku fica. Bills entra pra ajudar Son Goku! E Bills já usa sua main ability, agora nada pode parar Bills. Vamos usar Especial Skill e fazer o poderoso Hakai. E Bills! E récord? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 o que é a hora de usar a habilidade do poderoso vírus a cai e tem velocidade vezes dois então e aí E aí E aí E aí E aí E aí É com você, Bills É o momento do Hakai, Bills O poderoso Legendary Finish na fusão de Goku e Vegeta O nosso adversário também tem o Instinto Superior e o Jiren Aproximamos de Jiren Instinto Superior possui muita audácia Aproximamos de Jiren 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 e foi muito forte nossa boa o decente direi o filho da partida o nosso direi foi mais poderoso nessa batalha senhoras e senhores nosso oponente possui os personagens do torneio do poder godita ultra é o líder não vimos a fusão estamos vendo o topo godita ultra e girei girei foi gentil com o goku o 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 Você está driblando todos os ataques de Tomba. 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 Além dessas partidas que eu trouxe, consegui vencer equipes fortes usando esse trio. E cara, o dano deles estão muito legais. Eu fico por aqui. Eu espero que você em casa tenha gostado. Muito obrigado pelo acesso e até os próximos vídeos e salve!